E o ministro Paulo Guedes também anunciou que o governo vai prorrogar o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o bem. Esse programa autoriza empresas a reduzirem ou suspenderem a jornada e o salário dos funcionários durante a pandemia. Foi um programa extraordinariamente bem sucedido, tanto que nós estamos prorrogando por mais dois meses. Nós preservamos quase 11 milhões de empregos, um terço da carteira assinada no Brasil. Preservamos quase 11 milhões de empregos com renovações, inclusive, de 18 milhões de contratos.